Música Prossegue no Vale dos Cedrons Preparativos para a visita do Papa Bento XVI. Em Jerusalém, a igreja católica mais ampla é a Basílica das Nações, conhecida como Getsemane, capaz de acolher 800 pessoas, mas pequena para o número de cristãos que participarão na missa com o Papa. Os franciscanos colocam à disposição uma parte do local adquirido por eles em 1666 e que na época provavelmente constituía um único terreno junto com o Jardim das Oliveiras. Padre Pierre Batista Pizzaballa, custódio da Terra Santa, fala da beleza e do significado deste lugar. Esse certamente é um lugar muito bonito e fascinante do ponto de vista da imagem, mas também de grandíssimo significado. Estamos aqui junto à Porta Dourada, ou Porta da Misericórdia, segundo a mentalidade árabe e hebraica, onde se realizará o julgamento no fim dos tempos. Temos aqui perto também a Basílica do Getsemane. Nos encontramos entre o Monte das Oliveiras e a Cidade Santa de Jerusalém. É um lugar cheio de tantos significados, seja na história bíblica do Antigo Testamento, que para o Novo Testamento, com Jesus, a paixão e o início do seu caminho até a cruz e a ressurreição. Portanto, é um lugar que tem um significado simbólico muito profundo e muito alto. Entretanto, a esfera-se é chegada de 3 a 6 mil pessoas. Por isso, um grupo de operários está trabalhando 18 horas por dia, em turnos, a fim de que tudo esteja pronto para a chegada do Papa. A escolha do lugar não foi casual, mas amadurecida no tempo. Antes de mais nada, tinha que se encontrar um lugar que fosse significativo, não um simples estádio. Um lugar onde a comunidade cristã pode chegar e que possa sentir como seu. Como se pode ver, estamos fazendo os trabalhos de restauração, de reestruturação do jardim mesmo. Os trabalhos que vocês podem observar são principalmente a reconstrução dos terraços que sustentam a estrada e são como que um muro para o próprio vale. No que se refere à questão da conservação das oliveiras, o padre Dobromir assim responde. Todas as oliveiras permanecerão e sobreviverão. Os trabalhos não comprometem absolutamente as árvores e o estado natural do lugar. Os trabalhos são executados e financiados pela custódia da terra santa com a ajuda de benfeitores. O lugar oferecerá aos peregrinos um panorama que ainda hoje emociona, não somente pela sua natural beleza, mas também pela riqueza da sua história santa. O lugar oferecerá aos peregrinos um peregrinos um peregrinos um peregrinos um peregrinos um peregrinos. O lugar oferecerá aos peregrinos um peregrinos um peregrinos um peregrinos um peregrinos um peregrino.